Vamos para mais um vídeo do canal Católicos e Santos. Peço pra você que, não se esqueça de se inscrever no canal, de dar um like, de comentar, de compartilhar com seus amigos e de ativar o sininho de notificação. Isso é muito importante para o YouTube recomendar os nossos vídeos a mais pessoas. Mensagem de São Miguel Arcanjo à Confidente Católica Luz de Maria de Bonila, dia 6 de junho de 2023. Amados filhos de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo. Amados filhos de nossa Rainha e Mãe do fim dos tempos, por vontade divina venham até vocês. Neste momento é urgente que tenha certeza de quem é cada um de vocês em particular. Toda criatura humana deve saber quem é e deve se conhecer. Tantas criaturas humanas, trancadas em seu ego humano, se impedem de se ver no erro constante em que vivem. É preciso que, nessas chamadas para se rever internamente, faça do agora o verdadeiro e real propósito de esquadrinhar o seu interior. O que há nele? Qual é o seu compromisso com Cristo? Quais são seus sentimentos, seus desejos, seu comportamento e sua moral? Eu chamo você, não para olhar para o seu ego, mas para o seu comportamento em relação ao próximo. Qual é o seu grau de amor ao próximo e seu compromisso com o próximo? Eles são criaturas do bem ou criaturas do mal? Quanto bem habita em você? Qual é a qualidade de seu trabalho e ação? Amados filhos de nosso Rei e Senhor Jesus Cristo, como criaturas pertencentes a esta geração, eles não enfrentaram o mal com tanta força quanto as gerações anteriores. A pestilência do pecado reside no anticristo. O mal que ele possui vem do próprio inferno, portanto, a raiva e a perseguição vem daquele que o domina totalmente. O anticristo tem uma grande personalidade e astúcia para arrastar as massas e convencê-las, pois não causa pânico, mas atração por meio de mentiras e enganos. Ele está fazendo tratados com alguns poderes terrenos das trevas para criar o caos na humanidade e separar a criatura de seu Senhor e de seu Deus, estabelecer uma nova religião e impedir ajuda mútua de alimentos, saúde e ajuda econômica entre os países, conseguindo que a humanidade se entregue facilmente a ele para obter o que necessita e para sobreviver sem pensar na salvação eterna. A economia colapse em sequência. De um momento para o outro, serão obrigados a adquirir o necessário até que caia, pois quando a economia cair, cairá em todos os lugares. Eles vivem nas distrações do mundano e longe do amor pela Santíssima Trindade e por Nossa Rainha e Mãe. Mesmo assim, por amor a seus filhos, ele lhes concede. Aos que anteriormente confessarem os seus pecados com verdadeiro arrependimento, no dia 15 de junho Nossa Rainha e Mãe lhe dará a graça de um amor maior para com a Santíssima Trindade e para com seus irmãos, preparando-os para enfrentar as provas que já existem na Terra, e isso será cada vez maior. Eu te abençoo. São Miguel Arcanjo Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida Ave Maria Puríssima, sem pecado concebida Irmãos O apelo desta mensagem é manter a consciência em estado de alerta e lembrar que espiritualidade é necessária nestes tempos, em que, sem conhecer a Deus, será impossível reconhecer o adversário e seus enganos. Agradeçamos a Santíssima Trindade e a Nossa Rainha e Mãe por tão grande bênção em preparação para este 15 de junho. Vamos primeiro ao sacramento da confissão, confessando nossos pecados com verdadeiro arrependimento. Amém. Vamos fazer essa oração para pedir proteção a São Miguel Arcanjo. Oração a São Miguel Arcanjo para alcançar libertação. Glorioso São Miguel Arcanjo Poderoso vencedor das batalhas espirituais Vinde em auxílio das minhas necessidades Espirituais e temporais Afugentai de minha presença todo o mal E todo o ataque e ciladas do inimigo Com sua poderosa espada de luz Derrotai todas as forças malignas E iluminai meus caminhos Com a luz de tua proteção Arcanjo Miguel Do mal, libertai-me Do inimigo, livrai-me Das tempestades, socorrei-me Dos perigos, protegei-me Das perseguições, salvai-me Glorioso São Miguel Arcanjo Pelo poder celeste a vós conferido Sê para mim o guerreiro valente E conduzi-me nos caminhos da paz Amém E conduzi-me nos caminhos da paz